Você, alguma vez já se perguntou se algum herói seria capaz de se converter em um vilão? O vídeo de hoje será exatamente sobre esse assunto. Conheça agora 8 super-heróis que se converteram em vilões. Em primeiro lugar, temos Red Richards, conhecido como Senhor Fantástico. E não é o Senhor Fantástico tradicional, é o Senhor Fantástico do Universo Ultimate. Nesse universo, Red Richards começou como um herói, mas com o passar do tempo, sua inteligência acabou o deixando louco. Bom, não louco louco como o Coringa, mas as suas decisões agora são mais diferentes. Ele teve alguns traumas e também foi abusado pelo seu pai. Atualmente, ele é um dos vilões desse Universo Ultimate da Marvel. Muito antes do Homem de Ferro chegar nos cinemas, existia um arco nas HQs, aonde Tony Stark se voltava contra os Vingadores, inclusive assassinando a Luna, que é filha do Kicksilver. Mas a ideia não foi bem aceita pelo público, e a editora teve que publicar uma nova edição, aonde dizia que o Homem de Ferro estava sendo manipulado mentalmente pelos mortos. O tentáculo nomeou Demolidor como líder do grupo, e ele aceitou, pensando que assim poderia manter sua cidade mais segura. Porém, Matt tem a sua alma corrompida, o que leva à saga Terra das Sombras. O mercenário desafiou o Demolidor para uma luta. Aparecendo em um novo traje preto e bem diferente, Matt aceita e o enfrenta brutalmente, quebrando seus dois braços e o matando, percebendo que havia algo de errado com seu amigo. O Homem-Aranha, o Punho de Ferro, Luke Cage e outros heróis acabam por ir na fortaleza de Matt, para tentar convencê-lo a parar com toda aquela loucura. Mas acabam sendo derrotados, e são salvos pelo justiceiro. E eles acabam descobrindo que Matt estava sendo possuído pela besta do tentáculo. Jason Todd é o segundo Robin, e ele morreu pelas mãos do Coringa, em uma edição nas HQs. Nessa história, Batman se sente muito culpado por não ter treinado Jason bastante, e também por não ter conseguido salvá-lo do Coringa. Mais tarde, quando Superboy Prime provoca algumas alterações na realidade, Jason Todd é revivido, e depois de algum tempo em coma, ele começa a vagar com amnésia, até que Talia Algu, filha de Hazalguu, o encontra e joga ele no Poço de Lázaro, aonde ele recobra toda a sua memória. Então ele fica extremamente enfurecido após descobrir que Batman poupou a vida do Coringa. Depois disso, ele se torna o Capuz Vermelho, e parte em busca de vingança contra o Coringa e contra o Batman. Atualmente, ele é mais visto como um anti-herói do que um vilão. Hal Jordan, um dos mais fortes Lanterna Verde, e um dos fundadores da Liga da Justiça, quando vê a sua cidade, Costa City, destruída pelo Superman Ciborgue, e vários de seus amigos mortos, incluindo a sua noiva, ele tenta reconstruir a sua cidade e todo aquele desastre usando o poder do Anel, porém os Guardiões não permitem, e Hal fica extremamente furioso, e vai até o planeta dos Lanternas e mata todos os Guardiões, inclusive todos os Lanternas Verdes, para conseguir um poder capaz de restaurar a sua cidade. Hal então absorve toda a energia da bateria central, e o poder de Paralaxe surge dentro dele. Consumido pelo poder do medo, Hal matou vários de seus companheiros, e se tornou um dos vilões mais poderosos de todo o universo. Sentinela é considerado um dos heróis mais poderosos da Marvel, porém ele também é muito instável, após perder o controle, ele assume a identidade de Vaco. Na saga Sea Age, em Asgard, após incorporar o vilão Vaco, ele destrói Asgard e mata vários heróis, e também mata Loki, o deus da trapaça. Já perto do final, em uma luta contra Thor, ele acaba morrendo. Superboy Prime veio de uma Terra paralela, conhecida como Terra Prime, em que o Superman e os outros heróis da DC Comics existem somente como personagens fictícios. Em uma noite, no meio da sua adolescência, quando ele foi a uma festa vestido de Superboy, seus poderes de Kryptoniano começaram de repente a manifestar-se. Ele então se tornou um herói, e ajudou o Superman da Terra 1 a combater o vilão Anti-Monitor. Porém, anos depois, enlouquecido e com o ódio dos heróis da Terra 1, ele começa uma batalha contra todos os heróis da DC. E também com o Super Traje, Superboy socou as barreiras da realidade, e causou verdadeiras catástrofes, causando vários erros de continuidade com isso. Bom pessoal, hoje nós vimos 7 super-heróis que se converteram em vilões. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles conheçam também o canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro de outros vídeos como esse, e também me ajudar a crescer com o canal. Deixa também o seu joinha aqui embaixo, que vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. É isso aí, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.